O Slackware é simplesmente uma verdadeira lenda viva do mundo Linux É a distribuição mais antiga ainda em atividade Lançada pela primeira vez lá em 1993 Só dois anos depois do lançamento do kernel Linux Na verdade, quando o kernel Linux mesmo ainda estava na versão Alpha E galera, antes de continuarmos, eu tenho um recadinho do nosso patrocinador, a Tribe Eles criaram um infográfico muito bacana em parceria com a galera da Suno Para mostrar para vocês as tendências de mercado para 2022 É completamente grátis, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição Faz o cadastro, faz o download e confere as oportunidades que você pode ter ainda nesse ano Apesar de existir há tanto tempo, nos últimos anos novos lançamentos do Slackware se tornaram raros Nesses últimos 10 anos praticamente, nós tivemos dois grandes lançamentos E apesar disso, a Distro continua tendo um grupo de fãs super fiel E ainda possui várias características bem particulares Que são assim, basicamente, desde sempre Mais do que um vídeo onde nós vamos mostrar as principais características do Slackware E fazer algo que eu nunca tinha visto alguém fazer Que é fazer benchmarks no Slackware e comparar com outras distros Esse vídeo é uma homenagem verdadeira ao trabalho de uma vida do Patrick Walker Que é um criador do Slackware e mantenedor principal dessa distro até os dias de hoje E não poderia ser diferente, eu chamei o meu grande amigo Jefferson Carneiro Mais conhecido na internet como Slack Jeff Para esse vídeo, para nós contarmos juntos mais detalhes sobre essa distro fantástica para você E o Jeff é um especialista em Slackware, tem o maior canal do YouTube do mundo sobre esse assunto Provavelmente, além de mandar bem em muitas outras áreas como o Shell Script Inclusive, se você se interessa nesse assunto de Shell Script O Diolinux e o Slack Jeff vão fazer um evento gratuito e online Para você aprender Shell Script avançado Então fica até o final do vídeo que eu conto mais para você sobre isso E o que caracteriza ele melhor? O que define o Slackware como o Slackware, na sua opinião? O que define ele é basicamente como ele vem sendo desenvolvido Ele é desenvolvido de uma forma lenta E ele tem sempre aquele, como posso dizer, ele só está pronto Quando está realmente pronto Então ele não tem uma data específica para ser lançado E ele mantém sempre a mesma estrutura Se tu pegar, não, claro, alguma estrutura muda Mas eles tentam manter sempre a mesma estrutura do sistema Então se tu pegar artigos lá de 20 anos atrás, quase Vai ser executado ali no Slackware É interessante ver um sistema que chegou antes dos padrões atuais serem adotados Mas que ao contrário das distros mais populares de hoje em dia Seguiu aí o seu próprio caminho Como se fosse uma linha do tempo paralela Mostrando como seria o Linux se ele tomasse uma outra estrada talvez E essa oportunidade de ver dois tipos de futuro ao mesmo tempo Para o mesmo tipo de coisa É algo que não acontece na vida o tempo inteiro E é muito legal de se ver Mas qual será o tipo de usuário que pode curtir utilizar o Slackware? Que tipo de usuário você acha que vai curtir o Slackware? Por que você gosta do Slackware? Qual é o tipo de pessoa que vai se encantar pelo sistema? Se encantar? Então, cara, meter a mão na massa, primeiramente Que o Slackware ele faz assim, ó O administrador é a pessoa que administra É a pessoa que está atrás do computador Ele não deixa a máquina fazer o processo de instalação e tal De configuração em geral do sistema Então é o usuário que vai administrar realmente o sistema Se eu pedir para ele, remova o kernel Ele não vai te dar uma mensagem Você quer remover? Não, vai lá e vai remover Configuração, ele vem tudo padrãozinho Acho que o pessoal vai se cantar por esse jeito de minimalista de ser Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso Mas Slack, em inglês, quer dizer algo como preguiçoso ou sem energia O Slackware é um software com essa característica O sistema é, entre aspas, preguiçoso Ele não faz as coisas automaticamente para você em circunstância alguma Talvez por isso, muitos usuários avançados Que são também administradores de sistema Gostem dessa abordagem Porque isso entrega o controle absoluto nas mãos deles Quem é que desenvolve o Slackware? Para a galera que nunca ouviu falar É tipo, é uma empresa? É uma comunidade? É uma pessoa? É duas pessoas? Dez pessoas? Como é que funciona? Cara, por que pareça Nesses 20 e tantos anos em desenvolvimento É só uma pessoa, cara Que é o Patrick Volkerding Ele que é a cabeça do projeto E ele que fala se vai ou não entrar Mas com o tempo ele foi cedendo espaço para outras pessoas Para também colaborar ali com projetos Mas é uma equipe muito pequena Mas quem faz realmente a compilação, empacota Para ter o software é somente o Patrick Volkerding Mas apesar dessa falta de automação nativa Com o tempo as pessoas foram criando ferramentas Para facilitar a vida dos usuários Afinal de contas, mesmo que você trabalhe de uma forma clássica O mundo não para de avançar tecnologicamente falando Que muita gente não sabe que existe Acho que o Slackware é só coisa do passado Quando você tem algumas alternativas O pessoal acha que está preso só na estável Mas tem uma versão Que tem um ciclo de desenvolvimento corrente A gente pode chamar de Roll Release E o corrente é assim O que vai vir no Slackware estável Que vai ser lançado ainda Faz parte desse circuito do corrente Então realmente é um RR Eu já estava usando o Slackware 15 Há um mês atrás Porque quando o Patrick fechou o desenvolvimento Estava corrigindo bugs Já estava no Slackware 15 no corrente Já estava tudo feito Repositório Então a gente já estava O mais atualizado lá no Slackware corrente Essa versão nova Ela também tem o lance do modo live Que eu sei que você tem envolvimento direto Então eu ficava em live Sempre no meu canal lá em live Ficava lá no foro oficial Que é do Linux Quest Ficava pedindo Ah, cadê o modo live Para o pessoal testar E nessa versão ele resolveu endossar Esse projeto à parte Terceiro De terceiros É para você fazer um test driver antes De como está o Slackware e tal Então hoje oficialmente Tem lá até no próprio site oficial Está lá mostrando que Você pode fazer um test driver Hoje do Slackware E não somente instalar Para depois testar ainda Mesmo com todas as coisas novas Que acompanham as distros Hoje em dia O Slackware não usa nenhum dos InitSystems atuais do mundo Linux Como o SystemD Por exemplo Que InitSystem que ele utiliza? Ele é meio que baseado em ShellScript mesmo Se eu não me engano Ele é um próprio, cara Ele tem o InitSys próprio O próprio onde o Patrick Vou acreditar que se baseou No InitSystem lá Dos BSDs, entendeu? FreeBSD Então é totalmente ShellScript Como é que é o nome dele, sabe? A gente chama de SlackInit Mas não o Init lá próprio do Slack Onde, cara Por exemplo Tu quer habilitar um serviço Tu vai usar um chmod Mais x Para dar permissão de execução Barra etc Barra rc.d Barra rc E o nome do serviço Tipo sshd Então tu vai tirar a permissão Ou dar a permissão dessa maneira Vai startar Daí tu vai pegar o barra etc RC.d Barra rc.sshd Espaço start Ele vai startar Então é simples assim Quem tem noção de ShellScript Nem que for básico Consegue criar um serviço Assim, entendeu? Se você ainda não sabe O que é um InitSystem Nós temos um vídeo aqui no canal Para te explicar sobre isso O Slackware 15 Pode muito bem ser utilizado Em máquinas atuais Apesar de ainda ter suporte Para 32 bits E ser uma das opções Para computadores antigos também Essa nova edição Chegou com o kernel 5.15 LTS Ou seja, muito recente O que faz com que o Slack Possa rodar em hardware recente Permitindo que você possa usar o sistema Para trabalhar Ou até mesmo Para jogar Como a gente vai te mostrar Daqui a pouco Mas cabe alertar Que ele funciona De forma diferente De uma distro comum A começar pelo instalador Que é completamente Em modo texto E tem suas próprias particularidades Apesar de ser um utilitário Ali que te guia Através do processo O Slackware tem oficialmente O suporte a duas grandes interfaces gráficas Do mundo Linux E alguns Windows Managers As duas interfaces Seriam o KDE Plasma E o XFCE E eu acabei instalando O KDE Plasma A instalação é completamente offline Por isso a ISO é tão grande Como se você for fazer download Se você escolher a opção full Na hora de instalar Ele vai vir com uma série De pacotes e softwares Para fazer de tudo um pouco Basicamente com todo o repositório instalado É um sistema que fica bem inchado Nesse sentido Mas isso é uma opção Que o usuário faz Se você quiser um Slackware Sem praticamente nada Também é possível Depende de você O repositório do Slackware 15 Tem 1590 pacotes apenas Que pode parecer bastante A primeira vista Já que é mais do que os 1332 que existiam na versão anterior Mas não é nem de longe Equivalente aos mais de 60 mil Que o Debian tem Por exemplo O caso é que Cada usuário vai ter um uso particular E é possível que o Slackware Tenha exatamente os pacotes Que você precisa Nada mais, nada menos Uma parte dos nossos benchmarks Aqui é referente a games Você sabe E uma das formas de demonstrar Os processos De como o Slackware funciona É mostrar como a Steam foi instalada Ou pelo menos parte desse processo Já que ele é um pouco demorado Como eu não estava acostumado Com esse processo Acho que eu demorei mais Do que o normal E o Jeff me deu algumas dicas Mas eu sinceramente imagino Que não é algo Para todo mundo Não é algo Que todo mundo Vai querer fazer O processo é feito Todo via terminal Então para usar o Slackware Você não pode ter medo Do terminal Primeiramente Nós vamos baixar A Multilib Mas isso é só parte Do processo O Slackware não gerencia Dependências por padrão Algo que sistemas Como o Ubuntu Ou Fedora Que usou a PT E DNF Fazem automaticamente E a gente nem percebe mais No caso da Steam Além do Multilib A Steam precisa de um pacote Chamado Zenit Então nós precisamos Instalar ele antes Através do repositório Slack Build Depois de nós baixarmos O Slack Build Da Steam E o processo de instalação Definitivamente Não é intuitivo Você precisa ir Dar uma série De comandos Para fazer Esse processo De instalação Eu não vou Te entediar Com isso E o Slack Jeff Já tem tutoriais Bem completos Sobre esses assuntos Lá no canal dele Então não deixe De clicar no link Na descrição Para agradecer O trabalho dele E se inscreve Por lá Manda um vim Pelo Dionino Nos comentários Se você puder Passar dessa parte Um pouco chata E lenta A gente pode ir Ao que interessa Para os benchmarks Em si E eu confesso Que eu estava Bem curioso Para ver Como o magistro Como o Slackware Que tem praticamente Zero preocupação Com facilitar A experiência Do usuário De alguma forma E ia performar Nesses testes comparativos Usando o mesmo Computador de sempre Para fazer os testes Esse que está aqui Na tela Com o Slackware Usando o kernel 5.15 Vale a pena lembrar Usando o short Com o KD Plaza 5.24 Mesa 21.3.5 Que é bem atualizado E o Firefox ESR91 Que é a versão LTS Do Firefox Nós tivemos Os seguintes resultados E o NAND Superposition Para testar Performance gráfica Processamento de luz Sombras Partículas E física O Slackware Fica na verdade Na metade De baixo Da tabela Ainda que de pouco Ganhou de distros Populares Como o Ubuntu E o Popo S Como você pode ver Nosso próximo teste É o Geekbench Um teste Que foca em tarefas Relacionadas a CPU E processamento Nesse teste Nós dividimos Entre tarefas Single-core E tarefas Multicore Em single-core O Slackware Fica na parte Debaixo Da tabela Mas mais uma vez Ganha de sistemas Bem populares Como o Windows 11 Ubuntu E Linux Mint Apesar de perder De praticamente Todos os outros Praticamente Empata com o Windows 10 Se a gente for ver Já em multicore Ele realmente Fica bem atrás Com basicamente De dois mil pontos A menos Do que os líderes O que é realmente Muita coisa Nesse teste Nosso próximo teste Média performance Do navegador padrão Da maior parte Das distros Linux O Firefox Na versão que vem Com o Slackware Com a média De 20 testes diferentes No Web Base Mark E nesse caso Nós temos O Firefox 91 ESR do Slackware Versus As últimas Duas versões Mais recentes Testadas Nas distros Que nós temos Aqui E o Slack Se saiu Bem eu diria Especialmente Considerando Que as versões ESR Teria ser Mais lentinha Se comparada Com as versões Normais Do Firefox Partindo Para games Uma surpresa Positivíssima Porque parece Que toda Trabalheira Que eu tive Para instalar Steam Realmente Se pagou E no CSGO O Slackware Tomou o terceiro lugar Do KN1 Com 157,34 FPS Empatado Praticamente Com o segundo lugar Que é o Configurador a 35 Na prática Só perdendo Realmente Realmente Pro Art Linux Que é o Número 1 Infelizmente A mesma Surpresa Positiva Não surgiu No benchmark De Shadow Of Tomb Raider Esse é o Game mais pesado Do nosso Setup De testes E nenhum Sistema Até agora Conseguiu Entregar 30 FPS Nessa Configuração Porém O Slackware Fica muito Mais próximo Do que As outras Distros Costumam Ofer Então Apesar De não Ter performado Super Ele também Não foi Super Mal Por fim Um dos meus Jogos Ou softwares Favoritos E o Universe Sandbox Um simulador De universo Que pode ser Extremamente pesado Pelos milhões De cálculos Necessários Para calcular A física Envolvida Com cada Uma das Partículas E mais Uma vez O Slackware Surpreende Ficando Em terceiro Lugar Perdendo Por um Mísero FPS Do Art Linux E do Pop OS Então Apesar De não Ser A coisa Mais Simples Do mundo Para se Configurar Admite Jogar No Slackware Mas Para tarefas Do dia A dia Ele Não Se Mostrou Tão Eficiente Assim Curiosamente Pelo menos Dentro Desse Setup Nesses Testes E Agora Para você Que ficou Até O final Aquele Bônus Super Legal Que Faz Valer A Espera Muito Do Slackware É Baseado Em Shell Script Uma das Coisas Que Você Precisa Conhecer Para Conseguir Ampliar O Seu Domínio Sobre Linux É Basicamente A Linguagem Do Sistema Para Automação De Tarefas E Controle Do Linux Como Um Todo Como Você Viu No Slackware Do Init System Até Slack Build Tudo Isso Depende De Shell Script E Slack Jeff Uma Das Pessoas Mais Competentes Nesse Assunto Que Zero Custo Para Você E Nós Criamos Uma Página Para Você Se Cadastrar Para Participar Desse Evento Aproveite O Evento Gratuito Online Clique No Link Que Está Aqui Na Descrição E Garanta Sua Vaga Que A Gente Avisa Quando O Evento Estiver Começando E Para Você Que Gosta De Distribuições Linux Que Tchau Tchau Tchau